A CIDADE NO BRASIL 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 It's a safer place for you and for me It's a safer place for you, and for me It's a safer place for you and for me Oi! Oi! Eu gosto de alívio, meus amigos. Eu sou brava, ó. Eu vou! Eu vou! Esse é o tronco mais preto que eu ia falar. A minha filha. Vamos ver? Olha que brota! Aqui que está a casa! Aqui é lindo! Eu sou amigo bonito! Você é gostosa? É! Deixa eu fazer isso! Pula, gente, a gente tem a hora da merendeira. Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Gente, porque eu tenho que vir na vida! A menina é mais gostosa do Vale do Lago E não é sua namorada Bora lá na era do Curi Que bebe Tá ótima Que bebe o que é hoje A menina é uma 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 menina Deixe-me Grande A menina é uma menina é uma menina Que bebe o que é hoje A menina é uma menina é uma menina Só que o vídeo eu coloquei a música Agora é fácil mesmo Todos irão todos os dias Mas eu não estou falando Pedro O Pedro Ai Obrigado.